Oi, gays e gays, Miguel Jocker aqui para vocês novamente com mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duellings, gays. E então, se você tem aí Spellbookete, Spellbook, arrumado aí para a Canto, então desarruma, gays, porque é outra possibilidade para a Copa QC, até me engasguei. Por isso, se você tem, eu vou-vos mostrar aqui algumas versões que poderão fazer bem, gays, principalmente na Copa QC, gays, que se está a aproximar que será este fim de semana. Já sabe, se não quer perder mais nenhum vídeo, inscreva-se aí no canal, ative o sininho, gays, muito importante, se quer ver meus vídeos todos os dias, então certifique-se de partilhar com os seus amigos para ajudar o canal, que assim motiva-me a continuar a trazer vídeos para vocês, gays, eu gosto muito importante também. Por isso, já que está tudo inscrito, tudo sininho ativo, etc, vamos então aqui ao vídeo e vamos falar também um pouquinho, porque neste vídeo, como Spellbook já é um deck manjadinho, eu irei falar também um pouco mais da Copa QC e de alguns eventos que vamos ter agora na nossa live, gays. Por isso, venha comigo. Bem, gays, já estamos aqui no Spellbook, aqui, uma das opções aqui será com estes magos, mas eu até vou tirar aqui o Tsukiyomi, tem vários magos que vocês poderão optar, 3 Breaker, outra opção, e temos aqui o Shadow and Prisoner Miner, que mata Dark Lords e também mata Desperado, mas vocês têm mais opções, sendo elas como o Minato chega a usar, que tem feito bem com os Spellbooks, que é Deep Prison, Prison Dimensional, mas caso contrário, vocês poderão usar mesmo Drowning Mirror Force, ou mesmo, vamos mostrar aqui mais opções de cartas que vocês poderão usar, dependendo, se usar muito deste dá para usar Kali, Cyclone, algumas opções aqui, será Drowning Mirror Force, poderão usar aqui Liberty At Last, isto são algumas Tech Cards, gays, se vocês usarem muito disto, Kali, provavelmente será bom, gays, Kali poderá ser bom com este menino aqui, e depois temos aqui Drowning, Deep Prison, Prison Dimensional, Liberty At Last, o que é que isto faz? Quando um dos seus monstros é destruído, vocês mandarão dois monstros em campo para a coisa, e depois ainda tem mais uma carta que eu vos vou mostrar. Isto aqui será outra carta que usaram aí no Mem Weekly, e isto aqui será outra carta boa contra Dark Lords, vocês só têm um monstro, eles atacam e vocês fazem um atacar o outro, gays. Estas serão algumas opções, Kali e tudo mais, eu vou fazer com Imprisoner Mirror para testar, gays, e vou usar aqui dois Magical Something para ver se posso renovar os meus Fates. Não sei, talvez Kiko seja outra opção, mas eu vou testar assim, eu não tenho três Breaker, gays, por isso basicamente Spellbook com deck forte, principalmente se vocês abrirem com isto contra Dark Lords, será muito bom. Depois contra Fortune Ladies o deck já é forte o suficiente, outro problema daqui seria contra Desperado, mas isto aqui resolve contra Desperado, Drowning resolve, Deep Prison, por aí fora. São cartas que resolve contra Desperado. As outras cartas tipo Magical Iron Bind e Liberty at Last será melhor contra Dark Lords, gays, principalmente contra Dark Lords. Pronto, só estou a usar dois Silent Magician, vocês poderão usar três, mas eu estou a usar dois porque prefiro ter mais opções aqui, e isto aqui é como se fosse Silent Magician na mesma. Depois outra carta, eu talvez depois reduza aqui o deck um pouquinho, ainda não sei, mas pronto, basicamente neste momento está assim, eu vou testar aqui no ranking, depois vocês deixem nos comentários os decks que vocês quererão ver agora, antes da Copa QC, e só para vos relembrar, não interessa, eu relembro-nos no fim, fiquem aí até ao fim do vídeo, porque tenho uma informação muito boa para vocês, gays. Então vamos aqui fazer dois duelos aí na ranking para ver. Decido tirar aí da live de ontem, vamos lá ver. Eu vou tentar explicar ao mesmo tempo, nossa, Mongod, Mongod, gays, Mongod, eu aqui podia já tentar, mas me interessa, não vou, ou mesmo só para o Silent Magician, isto aqui é uma Mongod, gays. Pronto, basicamente uma carta muito forte no momento também será a libraria, poderão até usar duas, libraria para fazer o deck ficar bem mais poderoso. Normalmente vocês costumam ter três fates, dá para dar três fates com isto, com eternidade é como se fosse outro fates, três fates que dá para dar, e caso contrário, se vocês jogarem muito direitinho com o mestre, dá para dar quatro fates, gays, quatro fates. Eu neste caso aqui vou poder dar quatro fates, dois. Pronto, aqui outra carta boa, por exemplo, se eu tivesse contra Dark Lords aqui, eu ia dar organização para tentar e buscar ali o... Deixa-me pensar, para tentar e buscar aqui o Imprisoner Mirror, neste caso nem vou dar, neste caso nem vou dar, vou só fazer o Como Supremo, esta Mongod, gays, esta Mongod. Se vocês virem que precisam do terceiro Silent Magician, que estão a perder muito, vocês poderão colocar o terceiro. Eu estou a usar dois, gays, prefiro. Prefiro no momento, vamos ver que tal, se calhar três poderá ser bom, mas eu estou a usar dois. Vamos ver, porque também três Silent Magician, por outro lado dá para escolher os monstros que vocês querem, ok. Cyber Dark, ele vai dar desesperado, se der desesperado não faz mal, ok. Eu aqui aceito o meu ataque direto, tudo bem. Não sei se ele terá corrigo aqui, gays. Não sei se terá corrigo. Deixa-me ver, espero bem que me tenhas corrigo, Zezinho. Vamos ver aqui. Up, ataque, buscar os segredos. Neste caso, eu até vou passar o turno, gays. E se ele fizer ali, eu vou tentar aqui, deixa-me ver, será que eu vou dar segredo? Não, vou buscar o segredo aqui. Pronto, agora ele tem o desesperado aqui. Pronto, agora. Vou fazer-lhe destruir o próprio monstro. Quer dizer, se ele falhar aqui, também vai dar rumo para mim. Vamos ver. Vamos ver se... Up. Agora é obrigado a destruir o próprio monstro. Pode ter outro desesperado. Tem outro. Nossa, vai destruir o próprio outra vez. Nossa Senhora, gays. Pronto, isto aqui é um dos combo que pode fazer, mas lá está. Ainda ontem na nossa live, como o Sócram disse, tem maneiras de spellbook, é um deck que tem que saber jogar muito bem para poder usar. Pronto, New Fusion. New Fusion, Fusão Nish. Fusão Nish. Já emagreci aqui o deck. Por exemplo, neste match-up, aqui neste caso, contra o Dark in Prismar Mirror, seria bom, gays. Agora vou-te finalizar aqui. Chama nível 8. O nível 8 é preciso proteger muito, principalmente contra Dark Lords. bem, New Fusion. Ok, eu aqui. Ok, está bem, pronto. Agora vamos usar aqui, vamos usar aqui o meu menino. Usar aqui o meu menino, gays. Vamos usar aqui o meu menino. Pronto. Magical something. Algo mágico. Eu posso dar Fate no Fate, mas nem vale a pena. Bem, vamos ver se eu consigo aqui. Eu acho que vou fazer a Double Fate aqui, gays. Será que... Ah, tá. Tenho Fate no Grave, eu posso dar poder, mas nem vale a pena. Posso dar Fate no Fate. eu acho que vou dar Fate no Fate e vou meter outro Fate. Atenção que esta jogada é prendida em Las Vegas, gays. Esta jogada é prendida em Las Vegas. Atenção, gays. Atenção que esta jogada é prendida em Las Vegas, gays. Pronto. Agora vamos repanir o poder. Ficar com um Fate para dois, não é? E depois posso trazer outro Fate aqui para campo, gays. Bem, gays. Espero que gostaram. Já sabem, deixem o gosto, façam perguntas aí nos comentários. Para além disso, não percam hoje e amanhã, quer dizer, quarta e quinta, à noite, mais ou menos, nas vossas, sei lá, oito horas da noite, vamos fazer aí live para testar para aquecer turnéis de duas horas ou uma hora a jogar numa sala de 50 pessoas quem fizer o primeiro lugar ganha, para ver o que é que é melhor para a Copa Cacete. Por isso, fiquem aí, gays. E não percam os vídeos agora sempre à mesma hora, 14 horas de Portugal, aí não sei que horas deve ser para aí, 10 horas, não tenho a certeza. Por isso, abraço por trás, não percam o próximo episódio porque nós também não. Fomos, gays.